O Grêmio Esportivo Juvenil ficou próximo do título da Liga Centro-Sul de Futebol. Mas o jogo, que foi decidido nos pênaltis, acabou dando a vitória para a equipe do Bom Sucesso por 5x4. No tempo normal, o jogo terminou em 1x1. Esse foi o jogo de encerramento das finais da Liga, ocorrido no estádio Capitão Matos, no domingo, 4 de dezembro. O Pelotas, que disputava três das finais de quatro categorias, venceu apenas uma. A final da categoria sub-17 também acabou nos pênaltis, com vitória do Pelotas por 5x4 contra o Guaíba. Já o Bom Sucesso levou o título na Sub-15 e na Sub-13, com vitória de 1x0 sobre o Pelotas. O Juventus levou também o título na categoria sub-11, vencendo o Pelotas por 1x0.